E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nairto. Tô trazendo mais um vídeo nesse vídeo. A gente vai responder esse desafio aqui. Temos 5 elevado a 3 menos 2m igual a 1. Qual o valor de m? Então, pra gente encontrar o valor de m, certo? A gente primeiro vai ter que transformar esse 1 aqui numa base que tenha o 5. Pra que eu possa igualar os expoentes. Ó, 5 elevado a 0 é igual a 1. 5 elevado a 0 é igual a 1. Sendo assim, no canto desse 1, eu coloco 5 elevado a 0. Fazendo isso, eu tenho 5 elevado a 3 menos 2m igual a 5 elevado a 0. Tá? Como as bases são iguais, eu posso dizer que 3 menos 2m é igual a 0. Fazendo isso, eu resolvo essa equação da seguinte maneira. Menos 2 aqui, igual a 0 lá, não precisa. Eu coloco esse 3 que tá mais, passa, menos. Tá? Agora eu tenho m igual a menos 3. Dividido, eu vou passar esse menos 2 pra lá. Menos 2. Tá? Eu poderia ter multiplicado aqui, certo? Por menos 1. E ter trocado o sinal de todo mundo. Tá bom? Também. É... Fazendo essa divisão, menos pra menos é mais. 3 pra 2, 1,5. Tá? 1,5. Se quiser, poderia ter deixado assim também, ó. 3 sobre 2 também, que é a mesma coisa. Tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Foi um desafio bem simples, né? É isso aí, meu muito obrigado. Valeu! E aí E aí Obrigado.